Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo, um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Eu ouvi um anjo me falar Um amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Todo amor que eu sempre procurei Eu ouvi um anjo me falar E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Flower Fly Ai 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 Legenda Adriana Zanotto